Bom dia a todos e a todas, às 10 horas e 3 minutos do dia 22 de março de 2022, na condição de presidente da Comissão de Tributação, dou por abertos trabalhos da primeira audiência pública com o seguinte tema, discutir sobre o projeto de lei 5.490 de 22, de autoria dos deputados Luiz Paulo André Siciliano e Lucinha, que altera a lei nº 6.331, de 2012, que dispõe sobre a aplicação do regime especial de tributação para estabelecimentos fabricantes de produtos textos, de confecções e aviamentos, nas condições que especifica, e suas quatro emendas de plenário. Todos os senhores e senhores receberam o PL e as quatro emendas. Além do mais, na mesa, para os que estão sentados à mesa, têm o referido PL com as suas quatro emendas. Primeiro, por favor, aqui à esquerda, representante da Firjan, estou começando aqui à esquerda. Representante da Firjan, veio de helicóptero e teve um congestionamento aéreo, daí o atraso. Orlando, Orlando, não, Otávio. Faz tanto tempo que eu toquei teu nome, não, Otávio? Seu comércio também presente. Mas, voltando ao tema. Então, essa audiência pública, que a gente está iniciando, eu pretendo concluí-la às 12 horas e 20 minutos, porque tenho outro compromisso às 12h30. Então, estou querendo que todos sejam, no uso das suas falas, sintéticos e se prendam ao tema. Porque apresentamos esse projeto de lei e ele está transmitando em regime de urgência. O artigo 4º do projeto de lei deixa claro a motivação, que é a função da calamidade pública que envolveu o município de Petrópolis, mas também, por causa das chuvas em Minas Gerais, atingiram outros 16 municípios no noroeste fluminense. E Petrópolis, neste final de semana, especificamente no domingo, foi atingido novamente com outra chuva excepcional, com mais de 500 milímetros de altura de chuva, em 24 horas. Então, daí a urgência da matéria. Se os senhores examinarem a pauta dessa semana, não é, doutora Priscila? Também tem dois outros projetos na pauta, com o mesmo enfoque da calamidade. Um, que é a do investimento da quarta parte do IPVA no município atingido por calamidade que o gerou. E o outro, tentando olhar a recuperação econômica, já lá mais na frente, em 2023, que é a definição do valor do IPM para 2023, função da calamidade, colocando o IPM de... anterior a 2019. Então, todos esses projetos, na casa, estão tramitando de forma muito rápida, por causa da calamidade. A Assembleia Legislativa foi a primeira instituição a liberar recursos para Petrópolis, no montante de 30 milhões de reais. Dos poucos recursos que chegaram lá até agora. Aprovamos logo no segundo dia, depois da calamidade. E, posteriormente, para os outros 16 municípios, foi aprovado um milhão e meio para cada um. Perfazendo-se 24 milhões de reais no total. Então, estou aqui só identificando o porquê da urgência de tudo. Antes de voltar ao projeto, anunciar a presença do João Cláudio Markele, filho da Cefaz, do Pedro Diniz, da Cefaz. O Pedro está mudado, cortou o cabelo e tal. Estou seguindo ali. Cortou o cabelo, fez a barda, botou a terno, quase não conhecia. A Silvia Guidon, secretária de Turismo de Petrópolis. O Edson Valadão, secretário de Desenvolvimento... Desculpe, representando o secretário de Desenvolvimento Econômico. O Paulo Roberto Patuleia, secretário de Fazenda do município de Petrópolis. O Marcelo Soares, secretário de Desenvolvimento Econômico de Petrópolis. A Priscila Sacalém, assessora do governador do Estado. O Moacir de Oliveira Araújo, que é advogado, ex-auditor fiscal, aposentado, e representando aqui um escritório de advocacia, que eu não sei o nome, porque eu não estou com o documento em mãos. Como é o nome? Moacir Oliveira Advogado. Moacir Oliveira Advogado. É um nome muito difícil do titular, não é diferente? O Tiago Conhasca, que também trabalha no escritório. Está escrito Moacir Oliveira Advogado. Poderoso escritório, ainda tem dois advogados nos tempos atuais. Rodrigo Caserta. BDE Advogados. Prazer. Eduardo Muni, BDE Advogado. Outro escritório de dois advogados também. Liza Aguileira. Três. Não, a Liza Aguileira é do Brigagão. É o mesmo. É o mesmo? É. Eu sou engenheiro, doutora. Então, três. O Moacir já está em minoria. E o Sérgio Martins, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está lá infiltrado. Ele diz que é requisitado, mas está infiltrado. Bom, e representando a Firjan, já tem mais gente aqui. Ainda tem o Vitor Sampaio Farias, assessor do gabinete do governador. O senhor trabalha com a Priscila? Isso. Perfeitamente. A Tatiana Abranches, da Firjan, que eu vi chegar aqui, está ali. Seja bem-vinda, Tatiana. O Celino, que está aqui à mesa, que é o subsecretário da Receita. Muito obrigado pela presença. O Rodrigo Barreto, aqui à minha esquerda. O Gilberto Alvarenga, da Fê Comércio. O Otávio Barreto, também da Fê Comércio. Ok. O João Carlos da Costa Júnior, da Cefaz. Vem cá, quando os senhores botam AFRI, não tem número? A AFRI é genérico? Isso é uma curiosidade. Pois é, AFRI. Assessoria Fiscal. É isso? Não, Auditor Fiscal. Ah, quando você bota AFRI, é Auditor Fiscal. Quando tem número, é uma auditoria específica. Só para entender a organização. Porque parece quase sobrenome, todo mundo é AFRI, não é? E o Adilson Segur, que eu já o conheço de alguns anos. Bom, voltando aqui ao projeto de lei. O projeto de lei, que eu espero que todos já tenham lido, ele, na verdade, tem quatro artigos. Porque o quinto e o sexto são artigos absolutamente regulamentares. E as emendas produzidas, por isso que eu vou citar aqui o que a gente está discutindo, para quem for fazer as falas também focar nessa questão. No artigo 1º do projeto de lei, nós fizemos questão, que não tinha na legislação anterior, de explicitar o prazo de duração do benefício fiscal. 31 de dezembro de 2032. O projeto Mãe, que é o 6331 de 2012, não traz essa data explicitamente, porque as leis complementares federal que vieram, é que impuseram, para incentivo fiscal industrial, a data limite de 2032. Então, na verdade, isto não é uma modificação, é só explicitar qual é a data que se extingue todos esses convênios. Quem quiser mudar essa data, só no Congresso Nacional e inicialmente no CONFAIS. Só para a gente não perder tempo, porque é que é mais 2040, enfim. Em seguida, eu incluí no projeto de lei, por solicitação do secretário de Fazenda de Petrópolis, que está aqui, a estamparia, que a emenda número 1, a emenda número 1, de autoria do deputado André Correia, retirou e tentou me explicar por que ele estava retirando estamparia. Porque poderia haver aí grandes polêmicas no setor texto, etc, etc. Estou só explicando o que a emenda fez em relação ao projeto inicial. Em seguida, o artigo 2º, que é a questão mais importante, que é o benefício se estender a venda no varejo, que seria esse o mote da recuperação econômica. Porque sem este artigo, tudo mais não faria sentido, porque, de alguma forma, a Lei nº 6.331, devidamente interpretada, explicita, porque o prejuízo de venda a varejo em Petrópolis foi incomensurável. Como os senhores verificaram, a Rua Tereza praticamente acabou, e também houve uma grande destruição das costureiras que faziam o seu trabalho em domicílio, porque atingiu as encostas, as casas, as máquinas de costura, etc. E, novamente, agora no domingo, algumas lojas, novamente, tiveram grande perda. Então, o cerne da questão é o benefício chegar no varejo. E, em relação ao artigo 2º, o deputado André Correia também fez uma emenda modificativa, número 3, que, basicamente, ele troca a data de 2032, ele chama para 2025, excepcionalmente, ele começa... Então, é outro ponto, no meu entendimento, de discussão. E, finalmente, tem uma emenda do Chiquinho da Mangueira, que, na verdade, é de autoria da doutora Priscila Sacalém, porque o deputado Chiquinho da Mangueira faz todas as emendas que o governo manda. Tudo que eu penso, eu digo publicamente. Eu só olhei, Chiquinho da Mangueira é o governo que emendou. Então, para cumprir o artigo 103 dos atos das disposições transitórias, eu estou a falar da Priscila Sacalém, porque ela está aqui representando o governo, mas poderia falar qualquer elemento da Secretaria de Fazenda, ou até no Sérgio aqui. Mas, em geral, quem faz isso é o governo via o assessor do Márcio Pacheco, o doutor Marcelo. Bom, e a emenda número 1 também que tem do André, que foi praticamente quem fez três emendas, suprime o artigo 4º. O artigo 4º é aquele que eu motivei a criação desse projeto de lei, que foi a tragédia de Petrópolis. É como ele fosse o mote de por que a gente está mexendo no projeto de lei. Bom, dito isso, a Firjan solicitou que quereria fazer uma curta apresentação. Então, vamos abrir com a Firjan e depois eu faculto a palavra segundo as inscrições. Combinado? Por favor. Bom dia, deputado. Bom dia a todos. Inicialmente, a gente queria aqui parabenizar a iniciativa do deputado. Acho que a causa, não só por Petrópolis, mas todo o setor da moda, vem enfrentando uma dificuldade muito grande no estado do Rio de Janeiro. E o momento, hoje, a gente entende que é bem oportuno, principalmente pensando ali naquele polo de fabricação que tem na roteiriza, o quanto eles precisam de um incentivo ainda maior agora para conseguir passar por toda essa tragédia. Então, inicialmente, aqui na nossa fala, eu queria, para deixar todo mundo na mesma página, contextualizar como é que funciona a lei da moda. A lei da moda funciona hoje, a indústria tem um benefício que ela vende. Inicialmente estava previsto em 2,5%, agora com a questão do FECP foi para 3,5%, mas ainda há uma discussão judicial de algumas empresas, por isso que eu deixei na apresentação os 2,5% também. Então, a indústria vende para um estabelecimento comercial e paga 2,5% ou 3,5%, só que ela transfere integralmente o crédito tributário. Então, a parte muito boa do benefício é não só que a indústria paga os 3,5%, mas que ela transfere o crédito tributário. Então, o varejista, quando compra da indústria, não acredita só 2,5%, ele acredita o valor da transferência como um todo. A não ser, na exceção, e aí eu até trouxe aqui da mesma cor para a gente não confundir, quando a indústria, ela vende, ela transfere para um varejista, para um estabelecimento comercial que é ligado a ela. E aí a legislação tem uma trava dizendo, olha, você pode transferir para o seu... Você tem que, porque o artigo 2, ele diz que é obrigatório você segregar os estabelecimentos. Então, você pode transferir, você tem que transferir para o estabelecimento seu comercial, e o crédito transferido fica limitado a 70% da operação ao preço final, referente ao preço final daquela mercadoria. Então, a legislação, quando previu assim, ela quis garantir que pelo menos 30% da operação do comércio ia ser integralmente tributada. Então, esse é o cenário que a gente tem hoje da lei da moda. Entrando no PL já especificamente, em relação ao artigo 1º, a gente tem um ponto só de atenção que o deputado já, inclusive, adiantou aqui, que é a questão da inclusão da estamparia. Salvo se alguém já teve uma autuação nesse sentido, mas pelo que a gente conversou ontem, ontem a gente teve uma reunião ampla sobre isso na Firjan, o nosso entendimento é de que estamparia já está na lei da moda, ela já faz parte do processo de fabricação têxtil. Então, a inclusão da estamparia agora podia fazer a fiscalização entender que até hoje ela não estava, e aí gerar autuações para os períodos passados. Então, eu entendo que se há essa discussão, eu desconheço essa discussão, mas se há discussão de se estamparia, estaria ou não, deveria vir um artigo mais interpretativo do que nesse... Da forma como está, eu entendo que a fiscalização que está aqui certamente vai entender que tem uma inovação, até porque a lei, não tem por que a lei incluir alguma coisa que já não estivesse. Então, a gente tem esse cuidado com essa questão da estamparia para não gerar uma possível autuação. Olha só, deixa eu só, nesse primeiro ponto, eu aqui coloquei por que a gente incluiu a estamparia. Eu mesmo iria fazer essa emenda de retirar a estamparia, mas como o deputado André Correia já tinha me procurado sobre o tema, ele ia fazer a emenda, evidentemente, não precisa fazer duas emendas para o mesmo tema. E, se a gente concluir aqui que esse tema é relevante, a gente trata dele com um projeto de lei à parte. Se a gente concluir que ele é realmente um tema relevante. Por favor. E aí, seguindo aqui na nossa análise, sobre principalmente o artigo 8º, eu acho que é onde ele traz a maior alteração nessa linha. E aí eu trouxe aqui em cinza, esse cinza um pouco mais claro na apresentação, é como é a redação atual. E aí o artigo 2º, parágrafo 3º, ele já prevê que, necessariamente, o estabelecimento fabricante que exercer outra atividade, por exemplo, a de comércio, ele tem que obrigatoriamente segregar essa atividade em um outro estabelecimento. E aí o artigo 8º, hoje, diz que ela não pode fazer operação para venda para o consumidor final. A legislação proposta, ela diz, os benefícios estabelecidos nessa lei, no que couber, se estenderá ao estabelecimento fabricante que realizar a operação de saída interna com o consumidor final, não fabricante do imposto. Em relação a esse artigo, a nossa preocupação aqui é que, nesse no que couber, com todo o respeito aos fiscais que estão aqui, mas eles dificilmente vão entender que cabe alguma coisa. Então, a gente acha que a fiscalização, até por dever deles, eles têm uma interpretação muito mais restritiva. E aí, no que couber, no nosso entendimento, esse artigo faz todo sentido, ele permite que a indústria possa vender direto ao consumidor final, mas seria importante ter uma alteração no parágrafo terceiro do artigo segundo, sob pena de a gente ter, no mesmo dispositivo legal, uma norma dizendo que eu não posso, que eu tenho que ter um estabelecimento distinto, uma inscrição distinta para realizar a comercialização, e um outro dispositivo, a gente teria a disposição de que a venda pode ser feita diretamente. Então, a iniciativa, a gente entende que atende a indústria, a indústria passa a ter, por exemplo, a possibilidade de fazer uma loja, uma venda em loja de fábrica, fazer uma venda online, mas, para dar segurança jurídica e não deixar só a cargo da fiscalização, esse entendimento no que couber, a nossa sugestão é que seja retirado esse no que couber e que faça um ajuste, ou no artigo oitavo, ou até no artigo segundo, parágrafo terceiro, deixando claro que a indústria que quiser fazer essa venda direta, ela não precisa obedecer ao que está disposto ali no artigo segundo, parágrafo terceiro. E aí o parágrafo único, ele permite que o benefício fiscal se estenderá ao comércio varejista que for do mesmo grupo econômico ou da mesma empresa que a indústria. Então, o que a gente tem hoje, com a proposta, o que a gente tem hoje não, desculpa, com a proposta da legislação, a gente teria o seguinte cenário. A indústria, quando vende ao consumidor final, ela pagaria os 2,5% ou 3,5%. A indústria, quando vende para um estabelecimento comercial que não está ligado a ela, a indústria pagaria 2,5% ou 3,5% e esse estabelecimento daria saída com a alíquota normal do ICMS, então seria 12% para a inteira estadual ou 20% na saída interna. E a indústria, quando tiver um grupo econômico ou uma empresa comercial ligada a ela, ela vai pagar os mesmos 2,5% ou 3,5% e esse estabelecimento comercial vai dar saída a 3,5% no ICMS. Então, isso não é uma questão da indústria, mas a gente olha com um pouco de cuidado o que poderia acontecer com essas lojas, esses estabelecimentos comerciais que não estão ligados à indústria, porque eles passam a ter uma competição de grandes marcas que teriam, dentro do seu grupo econômico, uma loja própria, uma competição bem mais complicada por um tratamento tributário diferente. E aí, do ponto de vista da indústria, o nosso receio, no disposto no parágrafo 1º, que é o que estende ao comércio varejista ligado a um grupo... Do parágrafo 1º. Do parágrafo 1º, desculpa. É que, por exemplo, uma indústria pode ter um estabelecimento comercial no mesmo grupo econômico, e a não ser que tenha alguma ressalva, esse mesmo estabelecimento comercial pode importar ou comprar de outro Estado e vender com benefício, porque o benefício ali, da forma como está, ele não restringe que aquilo se opera único e exclusivamente nos produtos adquiridos no Rio de Janeiro. A gente poderia até discutir se seria constitucional ou não, eu garantir que o comércio teria um benefício para aquilo que é adquirido no Rio de Janeiro. Mas, do ponto de vista da indústria, a nossa posição é que não seria o ideal... Eu acho que a gente tem um ganho ali bem marginal quando a gente... Porque, no final das contas, hoje, quando você obriga que o estabelecimento ligado à indústria tribute 30% da operação, a gente está falando aí de 6% a mais que ele paga, os 20% sobre os 30%. Com a nova lei, ele pagaria 3,5% mais o FECP, a gente estaria aí falando de uma diferença de tributação de aproximadamente 2%, e com a possibilidade desse estabelecimento usar esse benefício para, por exemplo, trazer roupa de confecção, trazer roupa ou qualquer outra coisa de moda do Espírito Santo, que entra com 1,1%, e aí ele passa a ter o benefício no comércio. ou importar... Então, assim, na importação, ele poderia usar o Rio Importa Mais, ele entra com diferimento, sai a 2,5% de um produto importado. Então, assim, a gente entende que a ideia da lei é muito nobre, é muito importante, mas a gente fica com essa ressalva de quanto os advogados são capazes e bons em fazer planejamento tributário. Então, certamente, se não tiver uma trava legal nisso, a gente vai ver indústrias que não fornecem integralmente aquilo que o comércio vende, mas o comércio vai estar ligado à indústria. A indústria pode, por exemplo, fornecer 5% ou 10% do que aquele comércio vende, e ele se utiliza dessa ligação do mesmo grupo econômico para vender produtos produzidos em outros estados ou importados. Então, a nossa sugestão como indústria, dada a confusão que isso pode gerar, é que, aí, voltando um pouco ali na redação, é que seja aprovado o artigo 8º, que a indústria possa fazer a venda direta, mas que esse benefício fiscal estendido ao varejista, que seja apresentada uma emenda ou que não passe esse parágrafo único em razão da confusão que ele possa trazer. A não ser que a gente discuta muito mais o tema, entenda como a gente possa fazer essas travas, mas, da forma que está hoje, gera uma insegurança muito grande de como poderia ser utilizado o disposto no parágrafo único. E aí, acho que a apresentação aqui não está... Em relação aos outros artigos, o artigo 10º a gente entende que faz todo sentido, só na operação própria. O parágrafo único, eu confesso que eu não entendi muito bem qual é a utilidade dele, mas, pelo que a gente entendeu, não há nenhum prejuízo. E a questão de Petrópolis, a gente entende o motivo da inclusão, mas, no final das contas, a lei, como já falado aqui antes, a lei é uma lei estadual, então, não muda nada. Em relação às emendas, a emenda supressiva número 1, a gente é favorável porque ela exclui Petrópolis, Petrópolis... Desculpa, exclui o artigo 4º, que fala de Petrópolis, então... Olha só, deixa eu só dizer uma coisa. Lá no artigo 10º, o parágrafo único, ele só explicita que este tipo de benefício passaria a vigir no mês da tragédia, que foi em fevereiro de 1922, foi só para isso. Ah, tá, porque, na minha leitura, quando ele faz menção ao parágrafo 3º, artigo 2º, o que ele está fazendo é falar da transferência de crédito limitada a 70%. Não, mas a intenção foi só fixar a data. Entendeu? Porque é correlacionando com a tragédia. Apesar que cá entre nós, a lei entrevigou na data da sua publicação. Então, a gente só estava puxando um pouquinho para trás. Mas, necessariamente, ele pode existir ou não, porque, quando ela entrar em vigor, está em vigor. Então, deputado, se o senhor me permite, a minha sugestão, nesse caso, seria tirar esse parágrafo 3º, artigo 2º, porque o parágrafo 3º, artigo 2º, que ele faculta a aplicação, é o dispositivo legal que trata de que, na transferência de mercadoria entre o estabelecimento industrial e o estabelecimento comercial do mesmo grupo, a transferência do crédito fica limitada a 70%. Em relação à emenda, a gente é favorável à supressiva 1, porque tira aquela questão de Petrópolis, como a gente já comentou aqui. É favorável também à modificativa número 2, porque, como a gente também já tratou aqui, e o ilustre deputado já tinha antecipado, antes mesmo da nossa fala, a questão da estamparia pode trazer algum tipo de discussão. A modificativa número 3, que ela trata, excepcionalmente, de Petrópolis, até 2025, a gente tem de que, aprovada a lei, ela não precisa passar. Então, a gente é contrário a ela. Em relação à aditiva número 4, apesar de a gente saber que o cálculo de impacto acaba atrasando um pouco a concessão do benefício fiscal, conhecendo a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que afastou, como todos aqui bem sabem, a aplicação da lei do metal mecânico, a gente entende que isso é um passo... Inclusive, o STJ julgou, se não me engano, essa semana ou na semana passada, também, em condicionar um benefício fiscal sem observância do artigo 113 do ADCT. Imagina que uma indústria, hoje, passando a lei, sem esse cálculo de impacto, ela pode fazer um investimento em site, ou mudar completamente sua operação, sabendo que, a qualquer momento, se for provocado, o Tribunal de Justiça vai derrubar a lei por essa inconstitucionalidade. Então, apesar de saber aqui, como Federação da Indústria, que isso pode atrasar um pouco a aplicação dessa lei, por uma questão de segurança jurídica, a gente também aprova a emenda aditiva número 9. A gente é favorável... Aprova não. A gente é favorável à aprovação dela. Não, cumpri só aqui um esclarecimento. Eu sou um daqueles que tenho defendido a necessidade imperiosa de qualquer benefício ter um estudo do impacto na receita. É dispositivo da DCT, é dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal. E o TJ não entra no mérito, na análise do impacto. Ele quer que tenha. Até porque o tribunal não é para julgar os números que estão inseridos no impacto. Ele vai julgar se existe um estudo do impacto ou não. E tem que haver esse estudo. Infelizmente, apesar de todos esses célebres privilegiados que nós temos aqui, não tem no Estado do Rio de Janeiro, hoje, ninguém fazendo impacto corretamente. Nem a Douta Firjan, nem a Secretaria de Fazenda, nem tampouco a Assembleia Legislativa. Depois de quase dois anos de luta, eu consegui que a Assembleia Legislativa contratasse com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Rural a confecção de uma matriz em sumo-produto, consolidando um banco de dados com as notas eficazes eletrônicas da Cefaz, que vai trabalhar junto, para que a gente possa fazer essas simulações. Porque hoje, apesar de todas as inteligências, ninguém faz. E a última que a Fazenda fez, por três vezes, foi alvo da minha crítica, porque estava errada, que me fez votar contrário ao projeto do Polo Atacadista, apesar de ter preparado todo, todo, praticamente, o substitutivo na CCJ. Porque, em vez de dar saldo positivo, deu saldo negativo. Então, essa é a realidade dos fatos. A gente bota isso, e eu acho que tem que pôr. Não acho que tem que pôr. Mas eu me pergunto, quem faz? Alguém tem que simular isso. Principalmente nessa emergência. E, nesse caso específico, o Parlamento não tem nenhuma hipótese de fazê-lo. Só quando tiver a matriz e o banco de dados. A gente não tem nem acesso aos números. Como é que a gente vai fazer aqui uma simulação? Quem teria condições de fazer, seria único, exclusivamente, por mais impreciso que estejam, por mais lento que sejam seus computadores, é a Secretaria de Fazenda. Porque o feito pela FIJAM também não tem valor formal legal. Teria que passar também pelo crivo da Fazenda. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico também não tem instrumento para tal. Essa é a realidade. Mas vamos em frente. Terminou, doutor? Terminei. Por favor, escrito. Está a Priscila. As inscrições estão abertas. O senhor é o... Gilberto Alvareno. Gilberto. Por favor, doutora Priscila. Bom dia, deputado presidente. Bom dia a todos. Deputado, queria trazer aqui para a nossa reflexão, como representante do governo do Estado, e tendo em mente, contextualizando também, que o governo do Estado é um incentivador das políticas públicas desenvolvimentistas do benefício fiscal, especificamente com relação à lei da moda. Doutor Sandro está aqui, não vai me deixar mentir. Doutor Rodrigo e Eduardo também. A gente teve um embrólio jurídico durante alguns anos no que toca a interpretação da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo grupo. e, por fim, ainda quando o governador estava em exercício, o governador Cláudio Castro, foi proferido um parecer normativo pela Procuradoria-Geral do Estado para dar fim a uma discussão de interpretação da lei da moda. Então, quando esse projeto de lei foi protocolado, e aí, também, como o Rodrigo falou, gostaria de louvar essa iniciativa de tratar da questão de Petrópolis, a gente sabe que a indústria textil lá é pujante, a gente ficou um pouco preocupado lá no governo, tanto é que estamos aqui Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Fazenda e também o gabinete do governador, primeiro por conta da possível insegurança jurídica que poderia adivir, bom dia, deputado, que poderia adivir dessa modificação, e, segundo, porque, como o senhor bem sabe, o senhor é um desenvolvimentista e um democrata, na democracia, às vezes, a gente defende as causas pelos outros. Então, ouvir o setor, fazer uma audiência pública e, desde já, parabenizo, V. Exª, pela iniciativa republicana de estar aqui fazendo essa audiência pública para ouvir todos os envolvidos, na intenção de colaborar, a gente pode não fazê-lo. Então, é muito importante que os setores se manifestem, por isso que a gente está, assim, muito satisfeito de estar aqui nessa audiência pública com o pessoal do comércio e da indústria para falar desse projeto de lei, porque o governador Cláudio Castro, o governo do Estado, de forma nenhuma, quer impedir a consecução de uma política pública que pode ser boa para o desenvolvimento do setor. Pelo contrário, o que nós queremos aqui é evitar a insegurança jurídica. E também, gostaríamos de registrar e ter em mente algumas questões que são inerentes às finanças do Estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, secretário, estamos em regime de recuperação fiscal no Estado do Rio de Janeiro. Então, não é só para saber o impacto, mas também é um requisito legal a gente ter o impacto financeiro de qualquer renúncia, de qualquer gasto tributário, sob pena de não sermos incluídos nesse novo regime, como todos sabem também, foi até judicializado por nossa procuradoria do Estado recentemente. Então, o Rio de Janeiro está lutando lá no Tesouro Nacional, lá no governo federal, para aderir ao RRF, ao novo RRF. E, por outro lado, a gente tem a questão da segurança jurídica quanto à interpretação da Lei 6331. Queria trazer para a nossa reflexão, e aí é bom eu falar antes do comércio, é que, por exemplo, deputado Luz Paulo, quando a gente, a indústria já falou e já pôde falar em nome da indústria, da loja de fábrica, que cá entre nós não é o setor comercial, não é o setor varejista, a loja da fábrica pertence à indústria, que a maioria das empresas de comércio varejista no Brasil, não só no Estado do Rio de Janeiro, são aderentes do regime do Simples Nacional. Então, quando a gente fala em benefício fiscal de CMS, a gente tem uma incompatibilidade entre a tributação do CMS e o Simples Nacional. Então, ou a empresa do Simples Nacional pode aderir a um regime especial de CMS. Então, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas quanto à efetividade para a confecção, desculpa, para a loja, para o comércio varejista têxtil, eu tenho minhas dúvidas de quantas empresas seriam efetivamente abrangidas. por outro lado, a gente tem, como o Rodrigo falou, uma possível situação de insegurança jurídica e, fora isso, a gente tem nitidamente queda de arrecadação para o Estado do Rio de Janeiro, que vai precisar ser medida. Então, a gente pode ter, deputado, e aí, realmente, a nossa sugestão é de um encaminhamento de um estudo, e eu queria falar para os meus colegas da SEDERI e também para a Firjan e para a FEComércio, um estudo não só do impacto financeiro no ICRU, que aí dá para fazer, a Secretaria de Fazenda, com os dados da NCM, do produto, da CNAE, da atividade, pelo lucro real, lucro presumido, faria essa renúncia fiscal, uma formalidade que, como o deputado falou, é formal, na verdade, o que a gente precisava entender era o setor mesmo, o impacto na economia desse projeto de lei estendido para o comércio varejista, não só para a loja de fábrica. E aí, por outro lado, eu trago para os senhores a reflexão sobre a isonomia. A gente está falando de Petrópolis, aí, como o Rodrigo bem falou, não seria necessário a gente ter a extensão, porque o município de Petrópolis já é abrangido pelos efeitos da Lei 6331, os contribuintes que lá se encontram podem usufruir da mesma, mas a gente, por outro lado, teria a loja de fábrica se beneficiando e o varejista, que está no Simples Nacional, não. Se já deve estar difícil para ele, e aí estou falando enquanto governo do Estado, no espírito realmente do desenvolvimento, porque em direito tributário a gente sabe que não adianta a gente só implementar, a gente tem que fazer conta para ver qual é o melhor regime. então, eu não sei, com relação à estamparia, eu acho que todos já falaram aqui a insegurança jurídica que poderia trazer um entendimento, porque a gente foi estudar também, deputado, a estamparia, uma das etapas da confecção. Então, ela já estaria incluída, abrangida pela lei da moda, quando a lei da moda traz a confecção junto. Por fim, então, nós gostaríamos de fazer o encaminhamento, deputado Luiz Paulo, para que a gente tivesse aí a elaboração de um estudo, não só de impacto financeiro, mas de impacto econômico, para que, dentro da iniciativa republicana do parlamento, os deputados pudessem entender se seria realmente uma política pública que traria o desenvolvimento ou, ao final do dia, seria uma política pública que não teria muito impacto e, pelo contrário, poderia trazer aí a insegurança jurídica para o setor. Essas eram as considerações do governo do Estado. e, obviamente, vou também estender aqui para os meus colegas, que estão super alinhados com a questão do regime de recuperação fiscal e também ficamos à disposição. Deputado, muito obrigada pela palavra. Deixa eu aqui registrar a presença do deputado André Correia, que é dublê de auditor fiscal. E não fica aborrecido eu falar isso, não. Esse dublê é seu clichê. É o clichê. Queria resistir à presença do Yuri Lumer, auditor fiscal da Cefaz, do Marcelo Porto, que é do Sindicato das Confecções de Friburgo. Bom, aqui não é nome, é uma cega. A presença do Rio Indústria. Mas ele não botou o nome dele, O Sandro. O Sandro. O quê? O Sandro Rich. Pois é, mas não está aqui, eu não posso se dividir, é que é você. Deixa eu só terminar aqui de anunciar. O Ricardo Haddad, presidente do Sindicato da Indústria da Fiação. E o Iago Vasconcelos Figueiredo, que é do escritório de focacia MD. é o quarto advogado da MD. Por favor, a complementação para me dar continuidade. Sim, deputado. Só para ficar claro, se eu não me fiz fazer clara, quando eu disse do regime de recuperação fiscal, o que eu quis dizer, na realidade, é sobre o mecanismo da extensão de um benefício fiscal. O que a gente tem aqui, ao que me parece, deputado Luiz Paulo, é a tentativa de extensão interna, cola interna do benefício fiscal. Mas, em outras ocasiões, não sei se o senhor se recorda do projeto de lei das térmicas, quando nós tentamos fazer um mecanismo de cola interna dentro da mesma lei, a Procuradoria do Estado verificou que haveria, então, uma condição de novo benefício, mais benéfico do que o anterior, para esse contribuinte, o que configuraria um mix de benefício e uma vedação expressa da Lei Complementar 160 e do Convênio 190. Então, também temos que ficar atentos a essa técnica legislativa, na sugestão de que, se fosse possível emendarmos ou subemendarmos, se o projeto de lei, então, fosse adiante, que a gente tentasse um formato de cola interna para um setor da economia, que é o varejo, de uma lei que hoje é vista para a indústria. Seria uma novidade no ordenamento fluminense, mas a gente poderia compará-la à extensão da Lei 6979, que é uma lei de benefício territorial, para um setor específico, não é, doutor Moacir, Lei 8960, que o senhor gosta bastante, que ela transferiu do setor industrial regional para um setor econômico específico, assim, obedecendo lá as cláusulas e os artigos da cola interna, tá, deputado? Obrigada. Obrigado, doutora Priscila. Só comentando aqui, que depois vou passar aqui por uma questão de prioridade ao deputado autor das emendas, de pelo menos três delas, que é o deputado André Correia, só fazer os seguintes comentários. Não é meu hábito apresentar projeto de lei de incentivo fiscal. Não é meu hábito. Raro eu fazer isso. Só o fiz e quis questão de explicitar no artigo 4º, mesmo desnecessário, que foi por causa da calamidade pública de Petrópolis. Porque, em geral, tanto o poder executivo quanto o poder legislativo adoram dar benefício fiscal, sem nenhum estudo de impacto, como o último, que passou aqui na Casa, justíssimo, em relação à proposta da Fazenda, dos créditos de carbono, a questão lá do biometano. não tinha nenhum impacto, nenhum estudo de nada. Ninguém do Executivo veio aqui dizer que ia ser um problema para a lei de incentivo, como dezenas. Eu nunca escondo. O deputado Rosenberg Reis apresenta projeto de incentivo aos quilos. Aos quilos. E não tem nenhum estudo de impacto. Agora, quando a gente fala de um município que está em calamidade pública horrorosa, o estudo de impacto é a coisa mais importante que tem. E não as pessoas que estão sendo mortas, perdendo seus bens, o comércio está sendo destruído, etc., etc. Então, é só realçar isso. como aqui o discurso cabe dois pês e duas medidas conforme o freguês de plantão. Mas eu estou fazendo audiência pública para tentar construir um consenso. Senão, não estaria fazendo audiência pública. Deixaria o plenário decidir, o governador vetar, e depois a gente decidir se mantém o derrubo veto, tanto como é o processo legislativo. Mas eu acho que o consenso, a discussão é sempre boa. Deputado André Correia, queria dizer que em relação à sua primeira emenda, ao artigo 1º, da estamparia, eu mesmo aqui afirmei que eu faria essa emenda e não a fiz porque o senhor já tinha feito. Há consenso da gente retirar, caso isso for caminhar, a estamparia. E se a gente quiser trabalhar a estamparia, trabalhar em um projeto de lei específico, com discussão, etc., etc. A Firjan solicitou no artigo 2º, que modificou o artigo 8º, retirar a palavra no que couber. Não é na sua emenda, não, no texto legal. No que couber. e retirar o parágrafo único integralmente. Aí, claro, que é do projeto original e da sua emenda também. Bom, e também a Firjan, eu estou falando só da Firjan porque a Sacaleia escutou, da Firjan não, não preciso resumir para ele o que você falou. no parágrafo único do artigo 10, que foi simplesmente para explicitar a data de fevereiro de 22, ele achou, a Firjan achou que ficou confusa a aplicação do disposto no parágrafo 13 do artigo 2º, que isso seria desnecessário. Eu, particularmente, acho desnecessário até fevereiro, porque a lei vai entrar em vigor na data da sua publicação. Então, fiz as observações e isso compreende dizer em relação às suas emendas que a 1 e a 2 seria favorável, a 3 seria contrária e a emenda 4, que é a emenda que o Chiquinho da Mangueira é utilizado pelo governo, seria favorável. E lá já está escrito impacto financeiro e econômico, doutora Sacaleia. está escrito as duas coisas. Por favor. A gente vai ficando velho, a gente já sabe como funciona o parlamento, não é, Luspa? Aos 76 anos, eu me acho no direito de dizer o que eu quero. Eu também acho e eu te apoio. Você chegou aqui em que ano, Luspa? Eu cheguei, possivelmente, contigo, em 2003. Não, eu cheguei antes de você. Cheguei em 98. Então. Estou no meu sexto mandato consecutivo. E o meu no quinto. E te recebi de tapete vermelho aqui quando você chegou em 2012. E você era um menino. É verdade. Hoje, barrigudo e careca. Mas, enfim, em primeiro lugar, quero dizer, assim, da minha satisfação de estar aqui revendo diversos amigos que acompanham essa luta, que ela começou em 2003. Então, nós estamos fazendo quase 20 anos de caminhada. e se tem uma coisa que eu me orgulho muito é de ter sido autor dessa lei e das suas diversas modificações e sempre discutidas com o setor. e é uma coisa, assim, que realmente mostra, Luiz Paulo, o porquê, e aí, com todo respeito, divergindo de você, que eu defendo muito e apresento muitas leis que visem a redução da carga tributária. porque reduzir carga tributária não significa necessariamente reduzir a arrecadação. A gente vive nesse país, ser empresário nesse país, empreender, arriscar, colocar o seu capital em risco, é um ato heróico. O Estado brasileiro é o principal promotor da desigualdade social. Então, assim, é muito melhor e muito mais simples você colocar, sobretudo, num setor como esse, que é um setor altamente gerador de renda e trabalho, e, sobretudo, para um segmento que precisa cada vez mais ter espaço, que são as mulheres, é um setor que vinha sendo sufocado no Rio de Janeiro, que vinha perdendo fortemente setores significativos da sua economia para outros estados. E nós, aqui no Rio de Janeiro, tínhamos uma cultura que eu acho que a gente já superou um pouco isso, que nós éramos aqueles que não participaríamos de nenhuma guerra fiscal. Enquanto a gente teve essa postura por longo de anos, e eu me bati muito contra isso, nós perdemos setores importantes da nossa economia, porque não fomos ousados e não, e ficamos naquela história de que o nosso mercado consumidor resolve os nossos problemas. Está aí as diversas disfunções que foram criadas ao longo do tempo. Então, assim, eu reconheço um deputado Luiz Paulo, talvez o deputado mais preparado dessa casa, mas nesse ponto eu divirjo profundamente o deputado Luiz Paulo, porque eu acho que nós temos que avançar na política de reduzir a carga tributária no Estado, de buscar os mecanismos sempre de forma republicana, e aqui, aqui todo mundo acompanhou, todo mundo se relaciona comigo por 10 anos, acompanhou o deserto que eu vivi na minha vida, acompanhou as dificuldades que eu vivi na minha vida, mas Deus é muito bom, Deus me ergueu, e aqui nessa mesa, aqui em todo mundo, eu posso olhar no olho de cada um de vocês que estão aqui, que conhece a postura republicana que eu sempre tive. Então, para mim, aqui é um dia histórico, eu estou escrevendo um livro, e com certeza essa reunião vai participar do meu livro, porque é como se fosse um resgate do meu primeiro debate público de novo com esse setor que eu tenho um orgulho profundo. Um estudo da Firjan, ela mostra, deputado Luiz Paulo, que essa lei que nós apresentamos lá atrás, ela gerou mais de 90 mil postos de trabalho. Então, se mais nada eu fizesse ao longo desses seis mandatos, eu já poderia olhar nos olhos das minhas duas filhas que acompanharam o meu deserto e que não têm vergonha do pai delas, que já seria isso um motivo que eu pudesse abandonar a minha vida pública feliz, porque eu apresentei essa lei. E, por dever de justiça, deputado Luiz Paulo, eu sou dublê de auditor, mas a vida me permitiu praticamente não exercer, porque virei deputado, e, para ser mais sincero com o senhor ainda, eu sou uma pessoa que sempre agrega as pessoas e procuro trazer as melhores pessoas para trabalharem comigo, porque, se eu for hoje, eu não sei nem mais distinguir uma duplicada de uma nota fiscal. Entendeu? Então, eu sou um auditor ferrado. Entendeu? Então, assim, eu sempre procurei trazer as pessoas boas para perto de mim e eu quero aqui, não vejo a, sei lá, estou revendo agora, trocamos mensagem algumas vezes, mas rever o Moacir, eu não revejo há muito tempo. O Moacir me deu a honra de ser meu assessor e eu quero fazer um registro público aqui de que eu apenas fui o vetor político, mas o autor intelectual, quem escreveu essa lei foi o Moacir. Então, eu apenas fui o vetor político dessa construção. Fico feliz de ver o Moacir aí, agora na vida privada, a gente não tem tido muito contato, fico muito feliz e assumo isso aqui com muita tranquilidade. Então, dito isso, feito esse registro histórico, eu quero dizer uma segunda coisa muito importante, o que o senhor precisar de mim, que eu sei do seu amor e do seu compromisso com a cidade de Petrópolis. O senhor tem residência lá e todos nós... Não, não tem mais, não, eu vendi na pandemia, a oferta foi boa. Que bom. Então, enfim, mas o senhor tem lá um coração e é dever de todos nós, é dever de todos nós socorrer Petrópolis nesse momento difícil, Patuleia, que eu conheço também. A gente vai ficando velho, não é, Patuleia? Então, a gente conhece todo mundo, não é? Então, que o Patuleia volta agora com o Rubens, é um grande quadro, enfim, uma pessoa que inovou na gestão municipal, nos tributos municipais, acompanhei toda essa evolução, a referência que você é, na gestão municipal. Então, assim, o que precisa ficar claro aqui é o seguinte, nós temos algo de extremo sucesso que é a lei da moda ao longo do tempo, que gerou emprego. Então, nós queremos ajudar Petrópolis, nós queremos sempre buscar aperfeiçoar, porque nada, nada na vida é perfeito, sempre pode ser aperfeiçoado. o que a gente precisa nesse setor e em todos os outros setores, um, é garantir segurança jurídica, isso é fundamental, porque ninguém investe sem segurança jurídica. Dois, eu concordo com você, eu já fui governo, eu já fui posição, o governo, quando quer arrumar alguma confusão, ele arruma, entendeu? Então, aqui está falando alguém que já passou por todas as esferas e nos seus seis mandatos conhece bem isso. Então, enfim, já aprovamos, eu e o senhor aqui, algumas até com voto do senhor, porque na moda o senhor sempre votou comigo, entendeu? Sempre votou comigo nessas iniciativas. Aliás, quero dar um testemunho público aqui, quando se criminalizaram, faço esse registro público, porque quando criminalizaram a política, e foi uma das razões que a criminalização da política me levou ao cárcere, me acusaram de... Eu, no cárcere, um grupo de deputados aqui, vou falar do PSOL, que adora a economia, que é super a favor do desenvolvimento econômico, para não dizer o contrário, me acusaram porque eu tinha apresentado um projeto de lei, porque vinha vencendo, Patuleia, a vigência da lei, e eu prorrogava por quatro, por cinco anos. Veio o deputado dos Paulo, fez uma ponderação em plenário, apresentou uma emenda, prorrogando por 15 anos, emenda do deputado dos Paulo, prorrogando até 2032. E eu, na mesma hora, eu concordei, óbvio, estava sendo melhor. Lei complementar federal. Sim, e eu concordei. Pois bem, vocês vejam o que é a criminalização da política. Eu, no cárcere, sou surpreendido com, por causa dessa lei, que foi no início de 2018, com uma ação, pedindo o meu mandato, porque algumas pessoas desse setor, que são empresas, por exemplo, como o Grupo Soma, que fatura seis bilhões de reais, com uma governança enorme, algumas pessoas, dentro da lei, contribuíram com a minha campanha. E declararam na internet, em qualquer lugar do mundo. se existe algum político que atua e que defende um determinado setor, é legítimo que o setor queira que esse político continue no seu mandato. Isso é dentro da lei. Então, pegou. Os doadores da minha campanha, dentro da lei. Quando podia, né? CNPJ. não pode mais. Não, pessoa física. Mas também, no SNPJ, podia antigamente. Mas eu estou dizendo que isso foi na pessoa física, porque a lei já tinha mudado. Então, na pessoa física, pegou o nome, por exemplo, do Roberto Jatay, do Grupo Soma. Pegou o nome, por exemplo, do Thomas Simon, do Cantão. E obrigou essas pessoas, deputado Luspaulo, a serem testemunhas de acusação. Levaram essas pessoas a um tribunal para dizer, porque eu apresentei aquela lei, que aquilo era uma forma, era uma forma de eu, como eles me ajudaram, eles estariam comprando a lei. Isso é a criminalização da política. Entendeu? Então, eu falo isso aqui porque eu desafio algum de senhores ou qualquer empresário chegar que, em algum momento da minha vida, eu tive alguma conversa torta com alguém. Então, por que eu estou fazendo esse registro público? Porque Moacir foi meu testemunho e o deputado Luspaulo, meu advogado, eu no cárcere, elencou o deputado Luspaulo como testemunho. Por quê? Porque a emenda foi dele. O deputado Luspaulo, como sempre, correto, num momento tenso, num momento histórico, que o futuro vai dizer, óbvio que a gente precisa combater a corrupção, a gente precisava dar um freio de arrumação, mas o futuro, só que isso tudo se transformou num projeto político das pessoas que queriam fazer isso. E só que o futuro vai mostrar o quanto, aquela história que eu sou do interior, fala assim, quando tem uma vaca com muito carrapato, você tem que tentar matar o carrapato, e não a vaca. Então, é mais ou menos o que aconteceu no Brasil e o momento histórico vai mostrar, que para tentar matar o carrapato da corrupção, acabaram com a economia do Brasil, acabaram com a engenharia nacional, fizeram a opção de corrupção, mas o futuro vai mostrar e esse debate no futuro vai acontecer. Ou seja, nos Estados Unidos, você separa a pessoa física da pessoa jurídica, pune a pessoa física, mas não pune a pessoa jurídica. Enfim, mas não é seu tema, me permita o desabate, eu estou voltando, é como se fosse um, me sinto aqui, uma fênix resgatada da covardia da vida, mas aqui firme, em pé, resiliente. Então, deputado Luz Paulo, eu aproveito esse momento para fazer esse registro público. Já votamos juntos em diversas coisas, sempre divergimos de forma respeitosa, as pessoas não são obrigadas a pensar iguais, acabei de citar uma divergência que eu tenho aqui com o senhor, eu apresento o projeto de redução de carga tributária e vou continuar apresentando. Tenho esse hábito e vou continuar tendo, porque eu acho que a gente vive uma carga tributária alta. Então, dito isso, eu quero colocar alguns pontos. E por dever de justiça, eu sempre fiz isso no Parlamento. Quando o deputado Luz Paulo apresentou esse projeto, eu liguei para ele, antes de apresentar minhas e-mails, eu sempre fiz isso com todos os colegas, eu sempre fui muito respeitoso com o mandato de todos os colegas. Liguei para ele e falei, Luz Paulo, eu vou te mandar algumas emendas que eu estou querendo fazer, porque você sabe que esse setor eu acompanho há muito tempo. E mandei as minhas emendas para o deputado Luz Paulo. Passo um tempo, ele me liga de um táxi, estava no táxi lendo as minhas emendas, falou, concordo com isso, não concordo com aquilo, e pá, 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 e nós chegamos aqui. Eu acho que é isso, é o Parlamento. E eu expliquei ao deputado Luz Paulo naquela ocasião o porquê, esse debate da estamparia já ocorreu muitas vezes. A estamparia é um setor importante, mas nós temos que pensar uma forma diferente de cuidar dela. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Eu não vou citar nome, porque aí eu não quero, são marcas que são discutidas, são negociadas em bolsa, eu não quero gerar nenhum tipo de constrangimento, mas eu, o Moacir sabe disso, eu fui procurado por uma grande marca multinacional, que me fez legitimamente um lobby enorme para que a gente colocasse estamparia na lei. E nós não colocamos, por uma razão simples, porque é difícil de controlar, a pessoa importa tudo, só mete a marca tal, e você está complicando a vida de quem produz aqui. Então, é só por isso. Tem estamparias importantes no nosso estado que precisam de alguma forma de sustentação, e eu estou trabalhando nesse sentido, porque é realmente uma lacuna. Então, sem um debate maior, eu fiz uma emenda para tirar as estamparias, que a gente precisa fazer uma discussão melhor, porque nós vamos dar marcas porque a gente não quer a patuleia. Entendeu? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, eu acho que é uma discussão que tem que ser aprofundada, que é essa coisa do consumidor final. Eu fiz uma emenda aqui, estendendo, eu acho que é um debate que a gente precisa fazer, se isso é bom, se isso é ruim. Talvez isso possa ser uma experiência temporária, Priscila, para a gente ver os impactos disso na receita, a gente fazer algo com um marco temporal definido e a gente acompanhar como foi o desempenho da receita nisso. Entendeu? Uma coisa limitada, se for bom, a gente avança, se for ruim, a gente para. Então, eu queria fazer esses registros, deputado Luiz Paulo. Estou aqui para colocar a patuleia e leve isso para o bom tempo, colocar aqui a minha total disponibilidade, para que a gente possa encontrar um caminho que Petrópolis merece um tratamento diferenciado do Estado, merece que a gente busque. E eu acho que esses dois objetivos, o deputado Luiz Paulo e algo que vem desde 2003, que eu tenho muito orgulho de ser autor, de todas, eu fui autor, desde 2003, de todas as modificações, de todo o processo evolutivo, de modo que saísse da fábrica e pegasse um ponto do varejo, enfim, isso foi construído com muito debate. Então, quando gerou essa preocupação, é justamente algo que vai bem, que foi bem construído e que eu tenho certeza pelo espírito público do deputado Luiz Paulo, pela forma que o deputado Luiz Paulo se coloca no parlamento, nós vamos encontrar o caminho para ajudar a Petrópolis e para dar segurança à lei da moda. Então, era isso. Obrigado mais uma vez. Faça esse registro público e fique nos anais dessa casa. A minha gratidão, num momento difícil da minha vida, o senhor ter ido ao tribunal e ter colocado isso e, felizmente, eu que vinha duvidando muito da justiça, acreditei na justiça porque eu ganhei de 7 a 0 e o pessoal perdeu. Então, estou aqui e não posso pedir voto, não é, Luiz Paulo? Mas estou aqui e vou disputar de novo a eleição. Não pode e não deve. Eu queria, antes de ouvir a Fê Comércio, obrigado, deputado André Correia, ouvir o doutor Patuleia, porque, André, eu não falei, a única pessoa que eu discuti este projeto de lei foi com Petrópolis, não foi com empresa nenhuma. E a sugestão da estamparia veio exatamente de Petrópolis na reunião que eu fiz lá com eles sobre a recuperação econômica de Petrópolis. Doutor Patuleia, por favor. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia a todas. Eu queria cumprimentar a iniciativa do deputado Luiz Paulo, queria cumprimentar o André Correia pelas palavras, pela defesa da minha cidade de Petrópolis, o seu campo, o ramo, e dizer para vocês que o país sofreu com a pandemia, a nossa cidade sofreu com a pandemia, e agora nós sofremos com dois desastres, de 15 de fevereiro e do dia 20. E o deputado colocou muito bem o problema da nossa querida Rua Tereza, a capital da moda conhecida nacionalmente, ou talvez internacionalmente, desse país, no Brasil. Então, a Rua Tereza é importantíssima, deputado André Correia e deputado Luiz Paulo, para o município de Petrópolis. Hoje nós encontramos, eu fico muito triste de ver a minha Rua Tereza acabando, e com esse desastre, realmente a Rua Tereza, o deputado Luiz Paulo colocou muito bem no seu início, quebrou. A Rua Tereza hoje está totalmente fechada, falida, com dificuldade, principalmente aquele shopping da João Dias, perto da nossa querida fábrica Dona Isabel, do nosso amigo Ricardo Haddad. Então, eu peço a vocês que compreendam o momento de Petrópolis, um momento dramático, em que nós precisamos, realmente, resgatar a Rua Tereza. E esse projeto vem exatamente de encontro. É resgatar a Rua Tereza e resgatar todo o município de Petrópolis, porque as confecções, as costureiras, as fracções, todas sofreram com as enchentes de Petrópolis. E é um meio da gente resgatar também os grandes galpões do município de Petrópolis. Vamos ver lá, a fábrica de Cascatinha, a Fagano, o Bingen. Então, isso realmente vai gerar mais confecções, mais gerar emprego das costureiras, vai ser uma geração de emprego. Então, nós estamos necessitando muito no desenvolvimento da cidade, principalmente no desenvolvimento da Rua Tereza. Então, eu quero aqui cumprimentar mais uma vez o deputado Luiz Paulo, que teve essa administrativa, comprometido com a cidade, e o nosso colega também, o André Correia também, que é um defensor do desenvolvimento econômico, um defensor realmente, que eu também concordo plenamente, esse país precisa reduzir, quebrar a burocracia, e reduzir a carga tributária. O que nós precisamos reduzir é a carga tributária, que nós vamos alargar toda a nossa economia. O que hoje nós precisamos avançar é em cima da informalidade, porque ninguém está aguentando neste país a carga tributária. E o que nós precisamos é isso, é ter essas iniciativas do deputado Luiz Paulo, de André Correia e do Siciliano e outros que subscreveram esse projeto de lei. Parabéns para todos vocês e eu conto com o apoio de todos para reerguer a nossa cidade de Petrópolis, principalmente a Rua Tereza. Muito obrigado, doutor Patuleiro. Em nome do prefeito Rubens Montemo, venha o meu apelo. Muito obrigado. Por favor, doutor Gilberto Alvarenga, que se inscreveu da Fê Comércio. Depois vou abrir a palavra para a Fazenda, que é importante que se pronuncie. Bom dia a todos. Inicialmente, eu queria agradecer a possibilidade da Fê Comércio participar de eventos desse tipo. É muito importante que a sociedade civil participe do processo legislativo. A gente teve aí situações anteriores em que isso ocorreu e eu acho que isso dá muita legitimidade às normas editadas. E até porque a questão do estudo, e aí entrando um pouquinho dessa questão dos estudos, no nosso entender, o estudo, ele nunca, na verdade nunca, não é a palavra adequada, mas ele não vai apresentar uma economia num benefício. O benefício fiscal, ele não vai gerar uma economia, pelo menos num primeiro momento. Mas o benefício fiscal é algo que vai propiciar, primeiramente, a opção do legislador em qual momento ele vai, em qual momento, em qual setor ele vai entender que merece uma renúncia fiscal e aí para fomentar um crescimento futuro. Eu acho que esse é o grande ponto dos estudos e entendo que os estudos que ocorreram até então são estudos empíricos embasados estatisticamente, então acho que existe uma certa legitimidade disso e necessidade de que estudos aconteçam. Com relação às observações, e aí chamo a atenção a observação da FIRGAM, concordo plenamente, entendo que a segurança jurídica é algo muito importante na legislação e até muitas das vezes mais importante do que uma redução da carga tributária é uma segurança jurídica. A gente vê empresas vindo de fora do Estado que ponderam a questão da insegurança na interpretação como mais importante até em algumas situações do que a carga tributária efetiva que vão enfrentar. Então, acho que as questões interpretativas são essenciais. Concordo que podemos entender que a estamparia hoje estaria no benefício e simplesmente alocá-la ali poderia gerar um entendimento de que até então não estava. Então, acho que de repente é uma questão de meio termo e uma interpretação de que a estamparia sempre esteve e deveria ser mantida no benefício, pode ser uma saída para esse ponto. Da mesma forma, a questão do artigo 2º, a retirada da expressão do que couber também considero importante. Partindo para a questão do benefício, isso até me remete a uma fala presidencial que a gente está discutindo aqui como existe um limite de 70% na transferência, então, um bem ele vai ser transferido da fábrica para o varejo, isso num grupo econômico, a R$ 70 quando a venda do varejo, a venda, o preço de consumidor final seria R$ 100. Então, a gente está falando aqui do ICMS sobre 30% que é essa diferença. Então, a gente está falando aqui sobre 20% de 30%, que é igual a 6%. E aí está a fala presidencial que eu me lembrei, mas acho que todos entenderam nesse momento a minha fala diferentemente da originária. E o meu ponto importante aqui é que em algumas situações e por isso que eu acho que de repente a consideração do varejo pode ser importante nesse benefício. A gente vê as empresas, as grandes empresas de varejo, os grandes grupos focarem em estruturas de operação que são estruturas muito usadas no exterior, que é o canal único de vendas, por exemplo. Tem um nome rebuscado em inglês que é Omnichannel, mas esse canal único de vendas ele pressupõe que a venda vai ocorrer por qualquer dos canais de uma forma única. Então a pessoa pode comprar no site, retirar na loja e vice-versa e situações desse tipo. Eu vejo aqui que numa situação atual, por exemplo, a venda interestadual pelo varejo e a gente tem que entender que é uma realidade, eu não tenho números, mas deve ser uma parcela significativa das vendas das empresas à venda por e-commerce, à venda remota, ela estaria aqui limitada porque o preço de venda da fábrica para o varejo teria que ter esse limite de 70%. A empresa, no ponto da venda, teria uma diferença de CMS ali a ser recolhida e aí eu estou falando aqui de um valor de 12% sobre essa diferença e ainda tem o de fal a ser recolhido. Então a gente pode estar aqui e aí esse ponto que o deputado André Correia fez referência de analisarmos as inovações desse projeto e como ele poderia se adequar à realidade e a possíveis problemas vivenciados pelo varejo fluminense, pelas grandes redes de varejo e médias e todas as demais, eu acho que aí pode estar um ponto da gente poder com esse projeto propiciar que as empresas que atuam no varejo fluminense possam realizar vendas interestaduais numa condição mais favorável e numa condição mais equivalente com relação a outros estados. A gente vê o deslocamento, isso aí é fato, eu sei que parece repetitivo a gente sempre falar que empresas se deslocam para outros estados para realizar vendas de lá, mas isso é uma realidade, isso é algo que a gente tem que ter como mantra e eu até entendo que quando se fala em trazer para o Rio de Janeiro benefícios fiscais, a gente está pensando também em manter a competitividade do setor. Então, eu acho que esse ponto é um ponto que a gente tem que observar nessa norma sem falar no que foi citado pelo secretário de Fazenda de Petrópolis da questão do fomento da indústria local e aí Petrópolis, toda a região serrana, acho que todo o estado do Rio de Janeiro precisa disso. nesse momento a gente tem aqui Petrópolis como uma situação mais emblemática, mas eu acho que isso aí é algo que tem que ser trazido para todo o Rio de Janeiro, principalmente áreas que têm aí historicamente uma operação na indústria textil relevante. Então, e aí o último ponto que eu faço referência aqui é com relação à questão da competitividade do Simples Nacional, existem estudos e a gente pelo Instituto Fê Comércio de Pesquisa já fez um estudo com relação a isso, fez uma pesquisa, um estudo referente a isso, de que as empresas do Simples Nacional existe um represamento dessas empresas próximo ao limite fixado. É uma realidade que a gente vivencia. Então, isso infelizmente, a gente fez essa análise e comprovou isso por números. Então, quando a empresa está na iminência de ser excluída do Simples Nacional, existe um represamento. Eu quero entender que os bons contribuintes deixam de vender os produtos. Existem empresas que adotam outras situações, mas não é sobre essas empresas que estamos falando aqui. A gente está falando aqui sobre bons contribuintes, pessoas que honram os seus tributos, que eu acredito que seja a grande maioria no Estado. Então, algo que a gente traga, que propicia a uma empresa que esteja atuando hoje no Simples Nacional uma transição mais suave de uma alíquota que hoje beira 3,6 no teto para algo em torno de 3,5 seria algo bem significativo e salutar para essas empresas. Então, acho que esse aí é um ponto que eu gostaria de colocar também. Doutor, aliás, salvo erro de memória, o deputado André Ciliano já aprovou um texto legal propondo alguma transição em relação ao Simples Nacional e a alíquota cheia. Então, essa casa já aprovou isso aqui. Eu não sei se foi sancionado porque eu não estou... Não tem vigência. Isso, inclusive, é um projeto importante. Tendo vigência, não, já está aprovado. Então, a gente não vai voltar àquilo que já está aprovado. Porque na lei do Simples Nacional nós não podemos mexer porque é a legislação federal. Eu só estou noticiando que isso já aconteceu aqui. É só uma ponderação, deputado, porque o argumento é de que isso desfavoreceria o Simples Nacional. E até porque no Simples Nacional atualmente as empresas que faturam 3,6 milhões a 4,8 milhões ainda estão dentro do regime do Simples Nacional. No entanto, apuram o ICMS na forma débito-crédito na alíquota majorada. Então, a gente estaria falando ainda das empresas do Simples Nacional. Esse é o ponto. Eu gostaria que a vossa senhoria pegasse esse projeto de lei, está aprovado na casa, está a sanção do governador e usando o prestígio dessa entidade que o senhor representa, a Fé Comércio, pede para os obsessores do governador abrem mão do veto e fazer a sanção. Porque o obsessor tem lá a vontade. Eu agradeço. Vou até falar com a doutora Priscila Sacalem para ver se isso pode ser posto em prática. Eu queria que o doutor Celino, representando a secretária da Secretaria de Fazenda, se manifestasse sobre o tema que é a opinião da Fazenda para mim também. É muito importante. Depois o Moacir e depois o Sandro. Perfeitamente. Eu vou alternando o governo, não governo. Por favor, doutor Celino. Bom dia a todos aqui participantes. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Na posição aqui de responder pela Fazenda, foi uma matéria que chegou a que a gente está estudando e aqui eu estava aproveitando para escutar também todas as argumentações que foram trazidas aqui nesse momento. E em momento algum eu quero que pareça que a gente não está solidário ao que acontece em Petrópolis. com certeza a gente está e como carioca e brasileiro a gente sofre quando vê as coisas que estão acontecendo lá. Aí, comungando, também sou engenheiro, entendeu? Então, alguns problemas que a gente vê ali o que aconteceram são de... Você vê que o mundo ainda tem salvação. Temos dois engenheiros aqui. Engenheiro. Então, a gente, como até tem essa formação, a gente tenta... A cabeça funciona para resolver problema. E a gente tem ali um problema que a parte de tributação é um ponto, mas não vai se resolver o problema ali com benefício e lei de alteração da lei. Ali é um problema mais pluvial que tem acúmulo de água naquela bacia hidrográfica e não está tendo de coamento. Então, a gente tem que... Isso aí é um problema muito maior do que isso aqui que a gente vai discutir. Mas, voltando aqui para a parte da lei, alguns pontos aqui, principalmente aquelas que vão refletir uma concorrência que pode ser prejudicial para a parte de algumas empresas do varejo que não estão vinculadas a grupo, nos preocupam. A gente vai precisar dar uma análise e aí eu vou tentar defender a casa com a necessidade dos cálculos de impacto que a gente está tendo que fazer. Eu não vou aqui tentar me furtar a responsabilidade que a gente tem, muito pelo contrário. Desde quando a gente chegou lá, a gente está tentando e promovendo todas as análises possíveis dentro das demandas que chegam, que não são poucas. a casa tem trabalhado, a casa administrativa tem trabalhado bastante e muitos projetos chegaram lá e que são de dificuldades muito diferentes de uma da outra, onde as pessoas têm que fazer uma análise profunda, às vezes, de como fazer o cálculo do impacto. A gente trouxe hoje aqui, eu trouxe aqui uns colegas que trabalham, tem o Yuri que trabalha na parte de cálculo do impacto lá, se por acaso precisasse de alguma justificativa ou explicar alguns procedimentos. É bom a gente saber o nome do auditor fiscal que calcula o impacto, é o Yuri, já está devidamente registrado. Pode ser. Foi entregue a cabeça aqui, Você partilha agora se danou. É, se danou. Mas, por exemplo, quando foi apontado um problema que nós tivemos no cálculo do impacto passado, eu tenho que tentar justificar e defender aqui o trabalho que a gente está fazendo lá. Realmente, nós não temos uma matriz de insumo-produto, que é de suma importância para poder fazer isso, mas tentamos trazer... nós estamos trabalhando junto com a fazenda nesse sentido. Mas, realmente, a parte de contratação, isso é para até chegar, a coisa foi... não está sendo muito fácil lá para a gente. O regime de recuperação, coloca umas travas, realmente, nas análises que a gente tem para poder avaliar de forma com mais discricionalidade os pontos. E a gente está... vamos tentar pegar, analisar bem profundamente aqui, e espero que solicitem o impacto para a gente, para a gente poder tentar calcular na melhor maneira que a gente chegar. Que, com certeza, eu posso garantir que os colegas lá não estão deixando de botar bastante empenho para executar essa tarefa. Doutora Patrícia, a senhora está atrapalhando a exposição do doutor Celino, por favor. Não, 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 atrapalha ela só... Não, está atrapalhando, porque ela está desviando a sua atenção conversando com o Yuri. Eu estou com o pé na dele. Está bem, mas, por favor, doutor Celino, é que eu estou correndo quanto tempo também. É. Eu estou aqui escutando também as ponderações. Sei que temos agora que escutar e vou aprender um pouco com o Moacir, que é um colega lá da Fazenda, que agora está ao lado da banca. Com certeza, quando eu falei que ele estava aqui para defender a lei, eu falei, a gente vai ter que estudar esse negócio com muito cuidado, porque tem alguma coisa aí dentro que nós não estamos vendo. Entendeu? Mas é isso, a gente pode... A gente vai ter todo o esforço para atender. Algumas coisas não estão na nossa mão, a gente tem algumas limitações para poder agir com aquilo que a gente tem vontade de fazer. A gente só pode fazer aquilo que a lei permite. Entendeu? Então, a gente vai ter que enquadrar nossas vontades dentro das obrigações da Lei de Responsabilidade Fiscal e fazer uma análise mais cuidadosa de alguns pontos aí, porque realmente está dando um... A gente tem conversado aqui, tem algumas coisas que a gente tem que analisar ainda com mais cuidado. Ok. Eu agradeço o doutor Celino. Na hora da conclusão, eu vou dizer aqui o que a gente vai concluir. Doutor Moacir, por favor. Sem fazer a análise histórica dos últimos 50 anos, que ele já fez. Se poupa dessa parte porque eu já fiz, você participou, já dei a autoria intelectual verdadeira, então agora entra no... Eu também tenho que sair. Boa tarde. Bom dia a todos, ainda quase meio-dia. Eu só queria colocar alguns pontos que quando a gente, pela iniciativa do deputado, que já colocou bastante coisa histórica aí, a gente seguiu muito o que diz o Código Tributário na questão de sistema. A emenda do Código Tributário dispõe sobre o sistema e o artigo primeiro regula o sistema. E o que é o sistema? Sistema são partes que se articulam para determinado objetivo. Então, é preciso deixar claro que não é a empresa que está na lei da moda, 6331. Quem está é só um estabelecimento. Os outros estabelecimentos não estão na lei da moda. Os outros estabelecimentos são beneficiários de uma coisa inovadora que foi aumento da base de... Aumento... Em vez de redução da base de cálculo, aumento da base de cálculo para dar um crédito maior ao estabelecimento varejista que pode continuar operando do mesmo jeito. Então, esta lei, quando coloca algumas coisas aí, atrapalha bastante isso, perde-se o controle, cria-se uma insegurança muito grande e desmorona o sistema, até, diria assim. Então, falando do projeto específico, a cidade de Petrópolis já está contemplada. A lei contempla todos os municípios do Rio de Janeiro. Não precisa incluir Petrópolis em lei alguma. Ela já está. Estamparia é uma coisa que já foi falada duas vezes, assim. Uma, porque ela faz parte do processo de fabricação. Veja bem que não é industrialização. Industrialização, o STJ já definiu a diferença entre industrializar e fabricar. Então, a lei fala de fabricar. Estamparia não é fabricação. Então, está fora do conceito que está na fabricação, incluir a palavra estamparia. Aliás, tem uma empresa em Petrópolis que pratica muita estamparia, compra muita tinta e faz muito tecido e é na cidade de Petrópolis. Com relação aos problemas que aconteceram em Petrópolis, sobre a Rua Tereza, etc., dentro da lei, sem mudar nada, eu acho que é possível se criar, porque aí é uma questão de criar uma inscrição a IV com a fazenda, uma inscrição virtual e ela operar como um estabelecimento varejista qualquer na Rua Tereza que poder facilitar. Eu acho que, a meu juízo, todas as modificações são prejudiciais à lei que em 10 anos tem funcionado, tem empresas que cresceram bastante, eu dou consultoria também à empresa de outros estados que há nove anos atrás não entenderam a lei, hoje está em situação difícil em outros estados, porque até mesmo a empresa de outro estado pode se instalar no Rio de Janeiro criando três estabelecimentos, o industrial que está na lei, o varejista para definir preço e o atacadista para poder exportar para outros estados sem pagar praticamente nada, porque essa maneira de aumento da base de cálculo, que muitos disseram que isso não era permitido pela nota fiscal eletrônica, eu acho que isso acabou em duas horas em uma reunião, tem até gente que está aqui presente que participou dessa discussão, eu acho que, considero que nenhum ponto da lei, no meu ponto de vista, claro, eu estou aqui até para dar meu ponto de vista, nenhum ponto deste projeto de lei beneficia Petrópolis, eu acho que perturba a lei, perturba um projeto que tem dado certo há 10 anos, tem empresas que, inclusive, cresceram bastante, abriram ações em bolsa, etc., e outras tantas, e de outros estados que vêm procurar a gente, e que é até possível, o cara está em outro estado e usar a lei aqui, desde que traga algumas coisas para o Rio de Janeiro. Eu acho que, eu, dos pontos aí, estamparia, já foi falado de uma maneira e de outra. Consenso. Consenso. Então, a questão de resolver a Rua Petrópolis, considero... Não é a Rua Petrópolis. Não, perdão, Rua Tereza, desculpa, em Petrópolis, eu acho que, hoje, tudo a nota fiscal é eletrônica, não tem nada físico, tudo é uma questão virtual, inclusive, os julgamentos são virtuais, reuniões, etc., eu acho que uma inscrição virtual, que já existe também, pode resolver o problema de ser um caminho do varejo, dando alguma facilidade temporária, que eu acho que tem que ser temporária, porque, para que isso não cause não isonomia, e eu acho que não vejo nenhum ponto com toda a vênia ao autor da lei e ao secretário de fazenda de Petrópolis, eu acho que pouco contribui para a Petrópolis e pode causar uma perturbação muito grande naquilo que, a meu ver, tem funcionado plenamente e é isso que eu teria a acrescentar, deputado. Muito obrigado. Eu agradeço, Moacir, mas, comentando os seus comentários, o senhor é advogado. Engenheiro também. Pois é, mas aqui está como advogado, representando... Médico também, é médico, engenheiro... Pois é, mas está representando os seus clientes. Não. Porque ninguém advoga... Eu não estou... Olha só, o senhor falou, eu não lhe interrompi, por favor. Quando o deputado fala, ninguém interrompe. Eu sempre ouço todos falarem. E se eu quiser interromper, eu peço se posso. Mas o senhor está aqui representando interesses das empresas que o senhor advoga ou não. Mas o senhor não está aqui como auditor fiscal, o senhor está como advogado. Auditor fiscal, o senhor já se aposentou, eles estão sentados ali. Este projeto de lei não foi apresentado pelo doutor Patuleia. Eles sugeriram, e as sugestões diversas eu não acatei, porque, inclusive, queriam que estendesse até 2042. Então, o autor desse projeto de lei sou eu. Não foi nem a minha assessora, não. O autor sou eu. Só para chamar a responsabilidade a mim. Quanto a estamparia é que foi a sugestão de Petrópolis. E a estamparia está consensuado que está fora do projeto. Porque, quando eu redigi esse projeto, não foi para aturvar a lei da moda. Que eu votei favoravelmente, onde os dois grandes defensores, era o André Correia, e também tinha aqui o deputado de Friburgo, Conte Bittencourt. E Rogério Cabral. E Rogério Cabral. Também eram favoráveis. Eu tenho boa memória. Eu votei favorável e ela está dando certo há uma década. E também sei que Petrópolis está enquadrado. Se não soubesse, eu não poderia estar sentado aqui nessa cadeira. Porque, se a indústria é têxtil, indústria têxtil vale para os 92 municípios. Então, é só colocando a sua fala também de respeito a todos que estão aqui. Quanto à inscrição virtual, eu acho uma boa ideia. Acho até que vossa senhoria poderia, como advogado que o é, tributarista, ex-auditor fiscal, apresentar uma sugestão. Por exemplo, o deputado André Correia, já que o senhor trabalhou com ele. A gente pode apresentar um projeto. Ele não está fechado. Quando a gente faz audiência pública... Posso fazer uma parte? Não, deixa eu continuar. Quando a gente faz uma audiência pública... Quando você quiser me dar uma parte. Quando a gente faz uma audiência pública, é porque a gente quer ouvir. Mas nem todos aqueles que intervêm têm um ponto de vista. Ninguém é dono da verdade. Nem, tampouco, eu. E muito menos eu. Eu queria fazer só essas ponderações, dar uma parte para o deputado André, e passar em seguida para o Edson Valadão. Eu vou pedir até perdão, Edson, Edson, porque minha vida me enrolou todo. E eu quero só fazer uma parte aqui e dizer o seguinte. É exatamente isso. A audiência pública, e o deputado Luiz Paulo, quero dar aqui meu testemunho, talvez, talvez não, com certeza é o deputado que mais faz audiência pública. Então, isso é um... É a forma da sociedade se comunicar com o Parlamento. Dito isso, eu quero dizer assim que eu subscrevo aí a sugestão do Moacir. Ele já tinha me falado sobre a melhor forma de ajudar a Petrópolis, não só a Petrópolis. O que eu comentava no ouvido do deputado Luiz Paulo aqui é que essa ideia do Moacir, e aí eu faço mais um registro, deputado Luiz Paulo, que poucas pessoas saibem, quando eu consegui, eu tentei muito, quando eu consegui trazer Moacir para trabalhar comigo, Moacir é o único cara que eu conheço na vida que é engenheiro, médico e advogado ao mesmo tempo. O cara foi engenheiro, médico e advogado. E quem conhece Moacir na Fazenda, estão aqui os colegas dele de anos, sabe da correção, da ética, da forma como Moacir sempre agiu. E eu vou dar um... poucas pessoas sabem o que eu vou falar agora aqui. Eu estimulei muito o Moacir quando ele se aposentou. Falei assim, Moacir, cara, você é o... Poucas pessoas, Celino, conhecem com profundidade o CMS como o Moacir conhece. No Brasil. E eu estimulei muito o Moacir quando se aposentou. Falei assim, Moacir, pô, monta um escritório. É o único cara na vida que eu conheci que falou, não, porque eu posso ser mal interpretado. Foi o único cara que se autoestabeleceu uma quarentena de dois anos. Ele mesmo se estabeleceu uma quarentena. Quarentena não, porque 40 é 40 dias. Mas o termo é esse mesmo, quarentena. Então, assim, Moacir, eu sou muito grato a toda a contribuição que você deu no meu mandato. O setor é muito grato. Eu tenho certeza que você vai inovar de novo, porque quando a gente começou a fazer esse debate, com todo o respeito aos meus colegas auditores, houve uma resistência enorme na Fazenda, que a gente... Há, inclusive, multas injustas, porque alguns colegas ainda não compreenderam a essência dessa lei. Entendeu? Eu acho que esse debate precisa ser aprofundado e o resultado econômico dele está aí. Mas o tempo é assim, o processo histórico é assim, é assim que a vida funciona. Então, por dever de justiça, Moacir, eu já combinei com o deputado Luiz Paulo aqui, nos apresentar, porque eu acho genial a gente ter algo que a gente possa usar do ponto de vista de inscrição virtual, debatendo com a Fazenda, e que a gente possa usar não só para a Petrópolis, que sofre, mas em momentos de calamidade, a gente ter um instrumento jurídico como uma política de Estado, não como uma política de governo, não como uma política para o município, mas que a gente possa ter um arcabouço jurídico que facilite a intervenção do Estado em momentos de calamidade para setores. Então, eu tenho certeza, aguardo a sua contribuição, e o deputado Luiz Paulo é autor, porque, e eu quero ser coautor, posso ser? Não, o senhor será o autor. Não, não, eu só aceito se você for autor e eu sou o coautor. Nesse ator, eu sou o coadjuvante. Então, eu quero pedir aqui, agradecer aqui, desculpa, eu vou ter que me ausentar, eu acho que esse debate foi profundo, e eu acho, deputado Luiz Paulo, que nós, mais uma vez, o Rio de Janeiro, fruto de uma audiência pública convocada pelo senhor, vai ter um mecanismo institucional permanente que a gente possa ajudar nesses momentos de dificuldade como Petrópolis Praça. Fiquem com Deus, obrigado aí pela participação, desculpem eu ter que sair. Obrigado, deputado André Corrêa. Por favor, Edson Valadão. Primeiro, bom dia a todos, queria parabenizar o deputado Luiz Paulo, a deputada Lucinha e o deputado presidente André Ciliano pelo projeto. Vou dar um testemunho aqui, pessoal, rápido, nós da Secretaria de Desenvolvimento fizemos um mutirão lá em Petrópolis, logo depois da primeira enchente e realmente na Rua Tereza o cenário era desolador. A água entrou, muitas confecções perderam todos os seus estoques, então a gente tem que ter essas iniciativas para ajudar o município. Entrando mais na questão do projeto, eu acho que eu vou falar aqui até meio repetido, mas já é um ponto de consenso a questão da estamparia. Essa questão está decidida. A gente vai falar todo mundo sobre estamparia, a estamparia já não faz mais parte do projeto. Não, é rápido, só que tem o risco da empresa importar toda a peça e você não estimular as construtoras. Sim, tem mais estamparia, não vai fazer mais parte, senão todo mundo vai ficar falando Agora, eu acho que no segundo ponto, que é o mais importante que a extensão do benefício ao varejo, eu acho que a gente tem que olhar mesmo a Rua Tereza, porque lá tem muitas confecções que são, tem a sua loja agregada. Eu acho que talvez a gente pegar a sugestão de emenda aqui do deputado do André Correia e fazer uma subemenda com mais restritivo, não deixar tanto aberto assim, para você não correr o risco de incentivar alguma empresa que não tenha sofrido na tragédia e tudo. Essa era a minha panderação. Agradeço a você, Edson Valadão, e passaria aqui ao Sandro que está inscrito. Por favor. Sandro, sem estamparia, porque eu não aguento mais dizer, já está consensuado, tudo que está consensuado não precisa falar mais. Não, só preventivamente. Até porque a questão central é o varejo. A questão central é o varejo. Sem dúvida, deputado. Bom, em primeiro lugar, parabenizá-lo pela audiência pública, é sempre importante esse debate, mas serei muito objetivo e não falarei sobre estamparia. A posição do Reindústria e da Associação Comercial em relação ao projeto, a despeito dos méritos do projeto, são absolutamente inegáveis, o intuito do projeto, especialmente em relação à melhoria com relação ao ambiente de negócios do setor em Petrópolis. As emendas do deputado André Corrêa, elas, ao final, trouxeram um importante aperfeiçoamento. Então, elas, na verdade, fazem um complemento importante. Então, de forma que nós somos também favoráveis à aprovação da emenda supressiva número 1, que suprime o artigo 4º, por razões óbvias, a modificativa número 2, a modificativa número 3, que acho que endereça de uma forma equilibrada, a questão temporal e a possibilidade de favorecimento das indústrias estabelecidas em Petrópolis, gravemente afetadas pelas últimas enchentes. Mas tem o parágrafo 2º, que todos foram contra, não é? Com relação à extensão do comércio varejista? É. Porque aí é que é a questão, é o parágrafo 2º. Aqui, se trata-se de empresa do mesmo grupo econômico do estabelecimento industrial, e se, obviamente, o incentivo se vincula apenas, então, somente àquilo que seja industrializado no local, não importado de fora e revendido, parece que o texto estaria contemplando essa questão, não daria margem ao risco, por exemplo, que foi aventado aqui, de que houvesse importação de bens de outros estados para que, efetivamente, fossem vendidos através do estabelecimento varejista. Parece que a redação contemplaria. Pode ser perfeita da sua emenda? A redação está propondo que o grupo econômico se estenda de quem não é em grupo econômico. O grupo econômico tenha o mesmo direito de quem não é do grupo econômico. Não é, Ossano? Exato. A aditiva número 4 nos traz uma preocupação. Por quê? Porque temos acompanhado o dilema de alguns setores com relação à obtenção do estudo de impacto econômico e financeiro. Já foi dito aqui, muitas vezes, da dificuldade de se obter esses estudos e até da, digamos, eficiência desses estudos ou da boa base de dados. De forma que a aprovação dessa emenda aditiva 4 pode trazer uma demora muito grande até que as empresas consigam usufruir dessas alterações que são propostas aqui. E há uma segunda e última preocupação com relação à emenda aditiva 9. 9? A emenda 04. Aditiva 04. Desculpe, deputado. Ela diz em seu texto que é para o cumprimento disposto nesta lei. É óbvio que o intuito da emenda aditiva 04 é apenas e tão somente de que esse estudo venha com relação ao que está sendo alterado agora. Mas, quando a redação fala cumprimento disposto nesta lei, pode ser que gere uma interpretação de que qualquer ingresso de empresa nova nesse incentivo poderia eventualmente prescindir de um estudo de impacto. Que esse estudo de impacto fosse mais abrangente. O que engessaria muito, complicaria muito a eficiência da lei que já foi testada, é inegável. Por muitos anos a lei funciona muito bem. Então, é sempre temos que ser cautelosos quando propomos alterações em relação àquilo que está funcionando. Mas, obviamente, os méritos do projeto são inegáveis. apenas esses comentários que eu gostaria de fazer, deputado. Muito obrigado. Eu lhe agradeço, mas, quando fala nesta lei, não é na 6331, é nesta que está tramitando. Mas, se tiver dúvida interpretativa, a gente pode, caso isso seja aprovado, botar no artigo X da presente lei, porque aí fica claríssimo o que é o estudo do impacto. Eu ainda tenho só cinco minutos, se alguém quiser fazer uma intervenção para me concluir aqui e fazer uma proposta. Bom, então, deixa eu fazer aqui, tentar fazer um fecho. Deputado André Correia colocou aqui nossas divergências históricas em relação ao incentivo fiscal. e não vou debater isso porque não é o tema. Não é o tema, mas eu peguei aqui somente um quadro da assessoria fiscal. Número de empregos formais e posição entre as unidades federativas para a indústria de transformação nos anos de 1985 a 2020. 35 anos, dos quais pelo menos os 20 que eu estou aqui, sob o império dos benefícios fiscais. 1985, emprego na indústria de transformação, 520.334. Rio de Janeiro era o segundo, perdia só para São Paulo. Hoje, 341.083. somos o sexto, perdemos praticamente 34,5% de empregos na indústria de transformação. Só o registro desta tabela, mais nada. Bom, que proposta aqui me parece que seria salutar, que eu vou aqui, evidentemente, quem decide tudo na casa não é a comissão, é o plenário. Vou meter aqui. Um, quando o sol entrar no signo de touro, nós faríamos uma outra audiência pública. estudar daqui a 30 dias, porque no dia 20 o sol entrou no signo de Ares. Só para dizer que as mesmas coisas podem ser ditas de forma diversas. Fica até pomposo, quando o sol entrar no signo de touro. Bom, faríamos outra audiência pública com duas questões. O doutor Celino, assessorado pelo doutor Yuri, teria quase 30 dias para estudar o impacto econômico financeiro. Eu pergunto ao doutor Celino se esses 30 dias seriam um prazo razoável. Doutor Yuri. Para esclarecer que esse impacto que a gente faz é basicamente impacto financeiro. Impacto de mercado, impacto econômico. Como o senhor bem lembrou, a gente não faz. Então, o senhor faz financeiro e o econômico faz a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Perfeito. Pode ser, doutor Sérgio, doutor Valadão. 30 dias. É para lei nova, conforme... No texto que está aqui, com as suas emendas. Com as emendas, né? É. Com as emendas de aperfeiçoamento, especificamente, visando atender o setor varejista, especificamente. É possível, doutor Celino? É para a gente ter pelo menos uma ordem de grandeza, para a gente ter, se a gente saber do que está... É um insumo para análise, né? É só para a gente saber de o que está falando, de uma perda de mil reais ou um milhão de reais ou dez milhões de reais. Ou então é um ganho, porque vai ter recuperação econômica de Petrópolis. O doutor Celino, também, nesse período, pode trazer aqui o que é que o comércio da moda faturava em Petrópolis em um determinado mês típico, né? E ver o que é que está faturando no mês de abril, não precisa ser... No início de abril, com março fechado, que não está faturando nada. É o tamanho do prejuízo econômico-financeiro de Petrópolis. Deputado, só para esclarecer, em relação ao Estado inteiro, não é? Onde vamos fazer o estudo de impacto relativo ao... É, a gente não cabe ser específico de um município. Eu nem sei se o senhor conseguiria para um município. É, é possível que, pela nossa, fazer o destaque, né? Os dois grandes municípios de indústria da moda são Friburgo e Petrópolis, né? Eu acho que é talvez 70%. Deputado, também tem a região aqui de São Cristóvão, das confecções, aqui no município do Rio também. Seria interessante o Estado inteiro mesmo. Pois é, não. Eu estou falando do Estado inteiro porque a lei é geral, a lei não é para Petrópolis. Bom, a segunda questão, em relação ao doutor Moacir de Oliveira. Se, no prazo de 30 dias, ele pode também trazer a essa audiência pública, ou até antes, uma proposta em relação à inscrição virtual. É possível? Sim. Bom, então, eu vou considerar a audiência pública de hoje suspensa, suspensa, por 30 dias, o projeto, volto a dizer, deputado, não manda no parlamento, a gente solicita, solicitar ao presidente que não traga em pauta, enquanto a gente não fizer esta segunda rodada, que queria que você pegasse o calendário para a gente já marcar de hora aí, faz favor, vê aí mais ou menos entre 20 e 22 de abril. aí eu também estou botando 30 dias, é porque no dia 2 de abril muda tudo, sai 18 secretários, entra outros 35, confusão geral aqui, né? Então, também para dar esse tempo de... Bom, ainda tem o carnaval, né? Pásco e carnaval é dia do Yuri trabalhar e do Moacir também, não tem problema nenhum para eles trabalhar, nem na Páscoa, nem no carnaval. Então, fica para o dia já marcado 26 de abril, às 10h30 da manhã, a gente dá continuidade a essa audiência pública. E queria estender que qualquer sugestão de qualquer um dos que estejam aqui em plenário e queira mandar para a comissão, para a gente expor também no dia, está aberto, a FEComércio, ao Sandro, enfim, a todos os escritórios que estão aqui representados, a indústria da fiação, está aberto para sugestões. A proposta que foi feita não foi para mexer no time que está ganhando o Moacir, não foi. Foi para tentar viabilizar Petrópolis, o que a gente quer. E aí, o doutor Celino, da próxima vez eu botar a Priscila lá na ponta, não vai ficar perto do senhor? Pois é. Porque nós estamos discutindo aqui, Celino, diferente da sua fala, de engenheiro, e eu também o sou, mas na área específica que o senhor abordou, eu tenho mais experiência com o senhor, nós não estamos discutindo aqui, a não ser recuperação econômica. A infraestrutura de transporte, a infraestrutura do sistema de Petrópolis, sob o ponto de vista de contenção de encosta, está sendo discutida em outra comissão, que não é de tributação, que eu também faço parte. Se dependesse do meu desejo e o Estado tivesse dinheiro, a União, tivesse uma forte preocupação com Petrópolis, a gente teria que retirar todos os imóveis das encostas, todos sem exceção, reflorestar tudo, fazer um extravasor redimensionado para tentar fazer de Petrópolis uma cidade, um termo que eu não gosto, mas que está na moda, eu já usei com o secretário, resiliente. Mas isso é o desejo, um mundo real. Como é que a gente tem para fazer quiçá oito mil habitações? Então, essa é uma solução complexa. É claro, aconteceram as águas de março, já que foi cantada em prosa e versos, possivelmente vai amainar a temporada das chuvas, mas se aguardar o próximo verão para a nova tragédia, é só escrever e marcar a data. Se é no próximo, daqui a dois anos, três anos, mais vai ter. Chuva em excesso concentrada numa pequena área de encosta instável, de construções em encosta, não tem saída. Mas a gente tem que discutir a recuperação econômica, porque a gente não tem controle e pouco pode fazer sobre isso. Apesar que, na subcomissão de acompanhamento dos investimentos em infraestrutura do Estado, esse tema está sendo intensamente abordado. Então, eu dou por encerrada a nossa audiência pública, que ela está suspensa. Queria agradecer a presença de todas e todos. Eu acho que foi bastante útil, bastante útil. eu volto a dizer, a intenção aqui é a recuperação econômica de Petrópolis e jamais atrapalhar a legislação da indústria da moda, que, de alguma forma, também somos favoráveis, porque, sem dúvida nenhuma, é uma indústria geradora de emprego, que, muitas vezes, se luta por uma indústria automobilística e, muitas vezes, como em outras épocas, a fazenda vem encantada aqui com o secretário e gera 100 empregos. E os benefícios são aos quilos, terreno, ICMS, IPTU, ISS, e a geração de emprego, por causa da automação, nem sempre é a melhor possível. Mas, esse tipo de indústria é realmente geradora de emprego e renda, o que nós estamos precisando, principalmente nessa encruzilhada que nós estamos vivendo. porque, no momento, os indicadores estão positivos, barril do petróleo a 115, dólar abaixo de 5, commodities supervalorizadas, seja grãos, seja minério, aparentemente é um quadro muito interessante. Taxa selic de 17,5%. Capital hospedeiro cai todo aqui, porque não estão oferecendo essas taxas no mundo. Aparentemente é interessante, mas, atrás disso, tem algo fortemente, eu vou botar aqui, mascarado, que nós estamos vivendo uma inflação galopante, e com um prenúncio de recessão, que é o pior dos quadros. A doutora Priscila não faz isso, mas eu faço feira todo sábado. Tomate a 18 reais o quilo, cenoura a 13 reais, só para falar dois itens, um mamão papaya a 6 reais, um mamão baiano a 18, quase tudo, Ocelino, dobrou de preço e o poder aquisitivo não aumentou. O governo do Estado, a Fijão vai tremer agora, há dois anos não reajusta o piso salarial, há dois anos. Então, essa é uma realidade dura, porque você sobe o preço da energia, sobe o preço do combustível, o preço do produto final dispara. A energia e combustível afetam todos os produtos, inclusive a alimentação. Muito obrigado, acho que foi uma audiência pública positiva, eu saio com mais dúvidas que entrei. Muito obrigado.